Tenho certeza que vocês já ouviram falar de Joana Dark, guerreira francesa que lutou na Guerra dos 100 Anos, e de Mulan, personagem fictícia de uma animação da Disney lançada em 1998. Essas duas têm algo em comum, ambas se vestiram de homem para poderem lutar na guerra. Mas vocês sabiam que aqui no Brasil, na época do Império, uma mulher também se vestiu de homem para lutar na Guerra do Paraguai? Pois é, seu nome era Jovita Feitosa, e no vídeo de hoje eu vou contar a sua história. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Antônia Alves Feitosa, mais conhecida como Jovita Feitosa, nasceu em 8 de março de 1848, no povoado de Brejo Seco, que posteriormente se tornou a cidade de Tauá, um município do estado do Ceará. Ela era filha de Simeão Bispo Feitosa e Maria Rodrigues de Oliveira, e tinha dois irmãos. Sua família era bem humilde, e quando ela tinha apenas 12 anos, sua mãe faleceu vítima de cólera. No início de 1865, aos 17 anos, Jovita foi morar com o tio na cidade de Jaicosta, no estado do Piauí. Esse tio se chamava Rogério, e era um mestre de música, e Jovita foi morar com ele na intenção de estudar música. Ele ensinou a jovem a ler e a escrever, já que ela era analfabeta, pois nunca havia frequentado uma escola. Ele também a ensinou a como usar uma arma e a caçar. Rogério gostava muito de política, e sempre conversava com Jovita sobre questões internas e externas que influenciavam o governo imperial. Um ano antes, em dezembro de 1864, se deu início a Guerra do Paraguai, com tropas paraguaias invadindo o Brasil pelo sul da província de Mato Grosso. Através de jornais e conversas com seu tio, Jovita teve conhecimento das atrocidades que as tropas invasoras cometiam em solo brasileiro, principalmente contra as mulheres. Revoltada, a jovem de apenas 17 anos decidiu que entraria para o exército e lutaria na linha de frente contra as tropas paraguaias. Mas tinha um problema. O exército não aceitava mulheres combatentes. As mulheres podiam ir para a guerra, mas elas desempenhavam outros tipos de funções, como cozinheiras, enfermeiras e etc. Jovita era determinada e resolveu esse problema se vestindo de homem. A jovem cortou os cabelos e, sem seu tio saber, ela pegou algumas roupas dele. Em seguida, ela foi até uma barbearia da cidade, onde voluntários para a guerra estavam se reunindo. De lá, ela partiu para Teresina, onde se alistaria ao exército e partiria para o campo de batalha. No entanto, uma feirante da cidade notou os furos de brincos nas orelhas da jovem. E, naquela época, era muito incomum que o homem usasse brincos. A feirante, então, denunciou Jovita, que foi chamada por um delegado que a interrogou. Durante esse interrogatório, Jovita chorou muito e disse que queria ir para a batalha para lutar nas trincheiras e não ser uma auxiliar como as outras mulheres. Disse ainda que tinha a intenção de se vingar pela humilhação passada por seus compatriotas nas mãos dos paraguaios. A história de Jovita chamou a atenção dos jornais locais e, logo, dos jornais do Estado, que começaram a publicar matérias sobre a jovem. Foi, então, que Franklin Doria, presidente da província do Piauí na época, incluiu a jovem no Exército Nacional como segundo sargento e mandando-a embarcar para o Rio de Janeiro com os demais voluntários. Ao chegar ao Rio de Janeiro, capital imperial, Jovita foi tratada como uma celebridade e todos queriam conhecer a mulher que desejava ir à guerra. A jovem estava muito feliz, pois logo ela concluiria seu objetivo, que era ir para o campo de batalha. Porém, dois meses depois, Jovita teve seu embarque negado pelo ministro da guerra, que a julgou incompatível com o serviço na frente de batalha por ela ser mulher. Jovita, junto com seus apoiadores, tentaram de todas as maneiras revogar a ordem. Ela até se encontrou com o próprio imperador D. Pedro II, mas, mesmo assim, não teve jeito. A partir desse ponto, existem duas versões sobre o que aconteceu com Jovita Feitosa. A primeira é que Jovita retornou ao Piauí e não foi muito bem recebida por sua família. Ela decidiu retornar para o Rio e, sozinha e sem trabalho, acabou se prostituindo para sobreviver. Algum tempo depois, ela conhecia um engenheiro britânico chamado William Nutt. Os dois tiveram um relacionamento até que William foi embora do Brasil abandonando a jovem. Jovita, por não suportar esse abandono, acabou tirando a própria vida em outubro de 1867, aos 19 anos. A outra versão é que Jovita Feitosa foi para o campo de batalha como enfermeira. Uma vez lá, ela se vestiu como soldado e foi para o combate. Segundo essa versão, Jovita passou a resgatar crianças paraguaias que eram enviadas para a guerra para lutar contra os brasileiros. Muitas dessas crianças estavam com farda, armamento e barba postiça para que o exército brasileiro pensasse que eram homens adultos. Ainda segundo essa versão, Jovita teria morrido em um incêndio em um hospital em que ela estava cuidando de crianças paraguaias. Em 27 de março de 2017, o nome Jovita Alves Feitosa foi incluído no livro dos Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês já perceberam, eu costumo trazer algumas coisas referentes à história do Brasil e geralmente são coisas que a gente não aprende na escola. Então, se vocês puderem compartilhar com seus amigos e quem gosta do tema, eu agradeço. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!